Bom dia galera, domingão, tomo indo num rolê, tô indo lá naquele furimaqueta, aquele no Ecopa lá que tem uns carros muito loucos, que uns vídeos passados aí eu tinha postado um, só que eu tava atrasado e tal, e hoje eu estou adiantado, adiantado assim né velho, eu acordei oito horas e começo a sair nove e meia de casa, então tá igual. Tô indo na casa do tiozão, vou encontrar a cabichona lá e vou ir, e se o som aí ou a posição da câmera ficar zoado galera, Esquenta não que se pá vai ser só esse rolê, porque ontem num rolê de moto com a galera, meu capacete eu tava com meio poço em cima da cabeça assim mais ou menos, aí o botão da trava dele, sei lá mano, soltou, O botão da trava dele soltou e ele caiu mano, e de viseira, certeira no chão, quebrou as travinhas do lado, tem alguém me ligando aqui, quebrou as travinhas do lado e foi pro saco, agora, ô mano, não sei, cês, 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 cês veram, cê vai com essas porra aí mano, aí só essa semana vai chegar aí meu, minha viseira, tinha que pedir pra internet, eu tava querendo comprar uma, agora me for só comprar velho, foda o bagulho, Chegamos lá, baco, Aí ó, o farolzinho do tiozão, o bagulho é louco mano, o cara trocou esses dias o farolzinho, ó, das 150, pisca dela que é firmeza velho, acho que não vai dar pra mostrar aqui agora na câmera, mas viado nem deu certo, Ali são dois, são quatro leds pra cada lado, daí quando ele dá a seta, tipo, pra direita assim, aí o bagulho vai do meio pra fora, piscando, é muito louco mano, Quando ele freio dá umas piscadinhas, antes de acender totalmente o freio, Da hora o bagulho mano, isso eu acho pra CBR velho, Da hora o bagulho, Pra CBR ali na frente, Sebezeira, Sente, ó, Meu, Então galera, é... Quem entrar aí lá no Face lá mano, fizemos lá um grupo, carro, moto, de qualquer estilo de carro, porque no Japão é fácil, tem uma variedade de carro rebaixado, carro tomado, carro, carro alto, esportivo, motor, essas paradas aí, É o Encho All Styles mano, tá uma página lá no meu Face lá, aí fizemos adesivo, não sei se vai dar pra pegar aqui na câmera agora, ó, fizemos adesivo, bonitinho pra caralho, Aí galera que quiser, manda aí mano, manda pra eu correr no Japão, pro Brasil, Se pá, não vai ver como vai ficar, tipo se vai pagar e tal, essas paradas aí, mas... Eita porra... Vamos ver que tá entrando na frente... Ah, gente, vai lá velho, certeza mano... Será que te pá... Como você quer falar... Se quer falar... Se diluiçam... Seو formar... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então galera, vou filmar aqui o bagulho, até o próximo vídeo, falou.